Bom, eu não aderi ao PS. Eu criei o PS na Amora, o que é uma coisa distinta. Eu não aderi. Eu aderi oficialmente em fevereiro de 1975 e por isso o meu número de militante é um número baixo e não fui só eu, foi mais um outro conjunto de pessoas para todos juntos constituirmos a secção da Amora do Partido Socialista. E conseguimos criar um conjunto de instalações, na altura muito mais, mas era o que havia e antes de ser a do PS tinha sido um corral de ovelhas. De maneira que foi preciso fazer um trabalho de base que possibilitou que nós tivéssemos um lugar físico onde dava para fazer a ação sindical, a ação política, a ação social, dava para fazer uma série de coisas. E obviamente que isso conduziu a que a secção fosse crescendo, a pouco e pouco crescendo, de tal modo que em poucos anos nós ficámos com uma secção extraordinariamente forte e obviamente que respondíamos politicamente às necessidades da freguesia e do Conselho. E foi assim que um conjunto de militantes passaram a desempenhar funções nas autarquias, mas de forma bastante intensa, mas difícil porque aqui a liberdade diziam que era ampla, mas não é verdade. A liberdade não é ampla nem desampla. A liberdade é liberdade, não tem outros adjetivos. E havia quem se achasse dono da verdade absoluta e que se achava dono das pessoas. O que aliás não mudou muito até aos dias de hoje, só que hoje estão essas forças políticas estão reduzidas à sua insignificância porque nunca tiveram uma missão de governar, nunca tiveram uma responsabilidade de o fazer. É sempre mais fácil criticar. A situação que se mantém 48 anos depois. Não estou a falar do Salazar, estou a falar de outros salazarentos. Há muitos episódios. Nós, onde é hoje o externato das andorinhas, nós fizemos aí várias realizações, nós fazíamos imensas reuniões, nós fazíamos imensos debates, nós fazíamos imensos cartazes que era tudo feito por nós e panos para se fixar nas paredes e nos postos. Era tudo feito por nós dentro da secção, onde nós tínhamos um conjunto de artistas de palmo e meio também e em que nós desenhávamos as letras, pintávamos os slogans e foi assim que nós fazíamos a ação política. É evidente que houve momentos que nos marcaram muito, no Brasil, nomeadamente na chamada grande manifestação da Alameda do Afonso Henriquez, em que haviam os democratas que queriam evitar que nós nos manifestássemos, não é? E de maneira que recorda-me de momentos muito difíceis em que os panos eram enrolados nos paus e os paus eram aguçados na ponta porque passavam assim debaixo do braço, que era para que se alguém se metesse na frente, tinha que se ver pela nossa passagem. Mas houve outros momentos muito difíceis, houve indivíduos que mudaram muito de... A gente conhecia-os, não é? E eles mudaram de campo com muita facilidade, deixaram de ser apoiantes do Salazar para passarem a ser apoiantes de outras coisas. Mas a gente conheceu isso por dentro, muito bem por dentro e houve momentos muito difíceis. Estou recordado de uma das vezes irem-nos apagar as coisas que nós tínhamos feito. E recorda-me de uma do Joel, do Joel Lira, por exemplo, recorda-me perfeitamente de terem ido apagar o que ele tinha escrito nas paredes, não é? E depois ele foi lá apagar tudo aquilo que os outros tinham escrito e aquilo gerou-se ali um conjunto de pripocos difíceis de gerir e onde a agressão física esteve muito próximo, não é? De maneira que havia muita dificuldade sobre vários aspectos. Recordo-me, por exemplo, das cenas perfeitamente inusitadas da candidatura do general Ramalho Enes à Presidência da República, por exemplo, que foram momentos muito difíceis, muito difíceis mesmo, com agressões mesmo. E, por consequente, nós estávamos muito habituados a isso e fazíamos, digamos, com as outras secções do Conselho do Seixal, nomeadamente com a secção do Paipires e com a secção do Seixal e de Corroios. Nós fazíamos, inclusivamente, na Quinta da Trindade, reuniões bastante movimentadas, onde o objetivo principal era também a salvaguarda da nossa integridade física, que muita gente não conhece, mas há muitos democratas que a democracia só tem o nome, não é? Eu acho que há momentos muito significativos e de grande importância. Desde logo, quando nós tivemos o nosso camarada António Valente como líder da Federação Distrital. Depois tivemos também líderes da Federação Distrital, como o José Reis, por exemplo, não é? E, por consequente, há pessoas que não conhecem a história e às vezes dizem coisas que não são verdades, são meias mentiras, como eu costumo dizer. No entanto, há outros momentos significativos, porque nós chegámos a ter na secção da Amora uma pessoa que era do Secretariado Nacional. Muitas pessoas que militaram, e na secção da Amora, por exemplo, também, em que faziam parte da Comissão Política Nacional, eu próprio, fui várias vezes chamada a intervir na Comissão Política Nacional e também a ações que fazíamos ao nível da Federação Distrital de Setúbal, não é? Conseguinte, há momentos bastante interessantes e acho que o momento mais recente, digamos assim, mais significativo foi com a perda da maioria que se verificou da CDU aqui no Conselho e no Distrito e acho que há momentos muito significativos, nomeadamente aqueles que dizem respeito às vitórias que tivemos no Distrito enquanto eleição de deputados. E há momentos que são menos bons, nomeadamente quando o nosso camarada António Guterres foi candidato do PS a Primeiro-Ministro, não é? E que nós, em todos os distritos, com exceção de Setúbal, em todos os distritos nós mantivemos ou aumentámos o número de deputados, com exceção do Distrito de Setúbal, o que fez com que fosse 115, 115 e também aí mudou um pouco a história ou a história foi alterada devido a esse facto e foi bastante duro porque com 115, 115, ou seja, metade do PS e metade dos outros era preciso fazer acordos e isso foi de facto um momento muito mau ao ponto do nosso camarada Secretário-Geral e Primeiro-Ministro ser demitido por ter escolhido, entre a espada e a parede, ter escolhido a espada. Eu recordo-me de muitos, sei lá, o Luís Fernando Pachão Malheiro, que já faleceu, o Mário Daniel Oliveira Almeida, que também já faleceu, a Ivone Carmona, que já faleceu, enfim, há um conjunto de camaradas nossos, sei lá, outros camaradas que eu agora, assim, de memória, me está a passar, mas eu lembro-me também do Joel Aço Ferreira e outras pessoas que de facto fizeram, dizemos, fizeram a história do nosso distrito e fizeram a história também do nosso município, da nossa região, digamos assim. Vejo que as pessoas acreditam no PS e nos seus valores, mas de vez em quando temos uns sobressaltos que nos inquietam. De qualquer modo, a sociedade portuguesa é uma sociedade maioritariamente de esquerda e vêem no PS o garante de um conjunto de valores que um ou outro partido também tem, mas o PS no conjunto tem os valores todos. Legenda Adriana Zanotto